Fala meu Brasil Giganta Vaquerrada Estou aqui em Cabaceiro do Paraguaçu com a turma viu De feira viu Feira de Santana na Bahia A galera está pronta, preparada e querendo E a Pérola Negra está por ali ó O bom do Brasil viu Está com tirinho no alvo A marchada eu quero ver se ela acerta na frecha viu Como está por ali Pronto, preparada e querendo E eu estou por cá Valeu minha galera Show, show papai